parabéns tia fátima pelo teu aniversário olá mana olha nós três resolvemos fazer este pequeno vídeo para desejar feliz aniversário muitas prendinhas muito boa muito champanhe ok o vicente é um recadinho para ti ou a tia fátima parabéns nós gostamos muito e gostávamos que tu vieses visitar manda um beijinho muito grande olá tia fátima eu mando um grande beijinho parabéns só para ti e sei que moras muito longe e queria que vieses cá visitarmos ok olha fátima o desejo é partilhado por todos nós aqui nesta casa nós gostaríamos infelizmente não é possível mas olha eu queria que soubesse que todos nós te amamos estamos muito e estamos com muitas saudades tuas mas quem sabe um dia se não viés cá quem sabe um dia nós vamos aí tá bem um beijinho grande também à minha mãe para o teu marido ralph tudo a correr bem muitas prendas neste dia e que gostes deste deste vídeo desta forma de presentear tá bom moras aqui no nosso coração lembra disso tá bem então agora um beijinho grande para ela beijinhos tchau